Meu amigo, o verão tá quase indo embora, mas a temperatura continua elevada. E aquele calorão que a gente tá acostumado é praticamente o ano todo, né? Mesmo no outono a gente acaba enfrentando temperaturas elevadas. E esse calor que tem feito nos últimos dias, né? Sempre acima dos 32, 33 graus, deixa todo mundo bastante cansado, né? Fica fadigado por conta aí dos sintomas que a gente acaba sentindo por conta do excesso do calor. Tem muita empresa que tá reinventando a forma de tratar os funcionários. Mas tá se tornando mais liberal quando o assunto é o uniforme. Justamente pra evitar que as pessoas derretam com tanto calor. Não tá fácil viver num lugar onde faz calor o ano inteiro praticamente. É aquela sensação de dois sóis pra cada um. E para uma pessoa calorenta, meu amigo, é como viver numa sauna. É suor que não acaba mais, é calorão que não tem fim. Morar dentro da geladeira? Ah, meu sonho de todos os dias. Só que aí como é que vai dar conta da energia? Quem tem ar-condicionado até passa bem. Mas quem não tem, tem que se virar com uma toalha molhada, com um balde d'água de cada lado. Mas parece que isso nada dá jeito. Socorro! Mas antes de refrescar o lado de quem está na gambiarra, vamos botar a cara no sol porque a onda de calor tá por todo lado. Então qualquer ideia que dê um refresco é bem-vinda. Nesta loja em Arasatuba, a ordem é trabalhar de perna de fora. Com um calorão desses, ficar livre da calça já é um alívio. Te proporciona o que na hora de trabalhar? A rapidez, a agilidade é bem mais rápida e bem mais ágil. Ainda mais para subir e descer a escada, é bem mais ágil. Mas a iniciativa não parou por aí. Além da bermuda liberada, tem até um incentivo a mais. Tem o kit de energia, libera um dinheiro para a gente comprar água, energia, refrigerante para a gente tomar durante o expediente de trabalho. Vale a pena então, né? Vale, vale muito a pena sim. Estratégias para deixar funcionários mais confortáveis para enfrentar o calor, que cá entre nós tá de rachar, tem sido replicadas por outras empresas. Nesta fábrica de fornos de pizza, também em Arasatuba, o refresco não veio em forma de uniforme, mas de tempo. Os funcionários foram beneficiados com uma alteração de horário de trabalho. Antes, eles trabalhavam das 7h30 da manhã até as 7h da noite. Agora, eles levantam mais cedo, às 5h da manhã, mas também vão embora mais cedo. Encerram as atividades às 3h da tarde. A gente pôs ventilador, melhorou, mas não foi tanto. Aí a gente chegou no consenso de oferecer essa opção para eles de estar entrando no horário mais cedo. Porque de manhã é mais fresco. Agora, daqui para a tarde, das 3h até às 5h, pega muito. Já tinha funcionário até passando mal, inclusive, porque a pressão acaba abaixando ou subindo, né? Então a gente resolveu oferecer para os funcionários essa opção e eles aceitou de boa. Só para ter uma ideia do que eles passam no calor, tá vendo, Claudemir? Pois é, ele trabalha o dia todo. Esse brilho na pele dele não é reflexo da luz, não. É suor. Os óculos, coitado, só falta o limpador de parabrisas. Porque o bafo quente embaça tudo. O próximo passo talvez seja aprovar uma bermudinha, pelo menos. Se estiver muito quente, eu acho que uma roupa mais leve, porque a calça jeans, querendo ou não, ela é quente. As mulheres ainda têm a opção do leg, né? Acaba sendo mais fresco. Agora, para os homens, geralmente eles vêm de calça jeans e, querendo ou não, soa. Essas situações são vividas em todo o interior do estado. Então, como é que faz para conseguir um ventinho para refrigerar? O que nos leva ao mago do frio, o professor de química da ETEC de Arasatuba. Ele explica o que realmente funciona e o que não dá jeito nesse calor. O bom e velho ventilador, às vezes, não cumpre o papel que a gente espera e acaba soprando na nossa cara mais bafo ainda. Bem, essa sensação de frescor que nós sentimos é porque quando transpiramos, o suor na nossa pele, ele absorve calor, absorve calor da nossa pele. E essa absorção, ele está retirando o calor da pele e deixando a pele um pouco mais fresca, um pouco mais fria. Essa é a nossa sensação de frio. O ventilador, quando ele joga o vento forçado para cima do nosso corpo, ele está acelerando esse processo. Então, dá uma sensação de mais frescor. Só que quando está muito quente mesmo, chega lá nos 36, 37, aí está vindo um vento muito quente e você não consegue ter essa sensação de frescor. Uma outra opção para refrescar em casa, e que muitas famílias também acabam adquirindo, é o climatizador. Ele não é um ar-condicionado e também não é um ventilador. Ele está naquele meio termo. Professor, só ele também não consegue manter aquele frescor que a gente espera ter de pele seca de ar-condicionado. Mas, com algum troco, ele consegue pelo menos amenizar a temperatura. Sim, a principal função dele é umidificar. Quando você coloca água aqui dentro e liga a função umidificar, ele consegue diminuir um pouco, dá um leve frescor, mas não diminui muito. A principal função é jogar umidade no ar. Agora, você colocando algum gelo aqui dentro, umas pedrinhas de gelo, você consegue diminuir, deixar a água mais fresquinha aqui, mais fria, e você consegue ter um frescor aí. Não chega a ser um ar-condicionado, mas vem um frescor gostoso para o ambiente. Não chega a ser um ar-condicionado, mas vem 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 um